Amistoso em Chapecó, amistoso aqui em Goiânia também, viu? Antes de ir embora, eu te lembro que o Vila recebe o Flamengo no Serra Dourada. A partida é às 6h45 da noite. A gente vê agora imagens ao vivo do Hotel do Flamengo, esse aí é o saguão do hotel. Os jogadores nesse momento foram almoçar para jogar mais tarde. E aí a gente vê os torcedores, todo mundo ali de olho, querendo tirar uma foto com os ídolos. E que seja um grande jogo. E você aí, vai para o estádio? Se for, faça muitas fotos para a gente e manda aqui para o Globo Esporte, arroba tvanguera.com.br, que a gente mostra tudo segunda-feira. Globo Esporte, oferecimento FAM. Ensino à distância com mensalidades que cabem no seu bolso. Inscreva-se. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto